Essa pandemia fez a gente mudar muita coisa. Em Rio Preto, por exemplo, instituições que oferecem tratamento de reabilitação física estão atendendo agora de forma online. Essas adaptações foram necessárias para dar continuidade nos atendimentos, pelo menos nesse momento. Dessa vez, a festa junina foi pela tela do computador, bem diferente dos anos anteriores. Eu fiquei bastante tempo pensando como é que eu ia desenvolver isso de uma forma que pudesse alegrá-los dentro das suas casas e não passasse esse momento sozinhos. Essas lives, essas aulas que estão acontecendo todas as semanas, elas têm fortalecido esse reencontro, mesmo que seja virtual, mas de uma maneira muito positiva, que nos proporciona essa integração entre eles. A gente dança um pouco, a gente conversa, conhece a história de cada paciente, volta a dançar novamente e está sendo um encontro muito gostoso. Mas olha, se engana quem pensa que eles estão nessa festa junina online sem nada para comer. Estou sabendo que tem coisa gostosa por aí. O que tem por aí para comer, gente? Aqui tem um monte de coisa. Cada um preparou as delícias em casa mesmo, para esse momento, para lá de especial. Olha vocês na cidade! Teve também coreografia. Olha a chuva! Uma quadrilha virtual super animada. Todo mundo deu um jeito de se vestir de caipira. A Eunice se empolgou para valer. Eu me empolguei muito sim. Eu me empolguei demais. Eu me senti muito feliz. É como se a gente estivesse mesmo comemorando a festa junina. Eu me senti numa festa junina. Um momento mágico para quem sente falta do tratamento e do contato com os amigos. Eu me sinto feliz em poder estar vendo cada um dos meus amigos, dos meus companheiros da oficina de dança inclusiva. Mesmo em tempos de pandemia, a vida pede passagem por aqui. Ai, que saudade! A vida continua. Não é porque a gente sofreu alguma coisa, que a gente tem alguma deficiência, que a vida parou. Muito pelo contrário. É que começa a vida e a luta. E a luta é nobre. Com certeza, sempre vai ser. Quem também está oferecendo atendimento online é a ACD. A gente vai acompanhar agora uma sessão de terapia ocupacional. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Tudo joia. A ACD fazia cerca de 2.500 a 3.000 atendimentos mensais. Agora, por causa da pandemia, esse número diminuiu bastante. No mês de maio, foram 473 atendimentos. Entre presenciais e à distância. Foi um momento de inovação, né? De adaptação para todo mundo. Tivemos que incluir agora as videochamadas, né? Os videoatendimentos. Então, foi uma forma da gente não deixar que eles ficassem sem nenhum tipo de contato com os terapeutas. E que os objetivos não fossem totalmente perdidos. Que agora a gente consegue estar dentro da casa desse paciente, né? Trazendo as vivências, pedindo vídeos, muitas vezes, de troca de... Ah, a Dani me venciou, né, Dani? Mostra para mim como é o lavar a louça. Mostra para mim como você faz suas atividades do cotidiano. A Dani está sentindo uma falta danada do contato presencial com os profissionais. Mas está aproveitando bem as terapias e sabe que logo tudo isso vai passar. Está sentindo falta do contato do dia a dia? Bastante. Logo isso vai passar, né, pessoal? Sem dúvida. A gente espera. Quanto antes.